O Desejado de Todas as Nações Capítulo 64 Um Povo Condenado Este capítulo se baseia em Marcos capítulo 11, versos 11 a 14, versos 20 e versos 21 e Mateus capítulo 21, versos 17 a 19. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um imperfeito símbolo da sua vinda nas nuvens do céu com poder e glória por entre as aclamações dos anjos e o regozijo dos santos. Então cumprir-se-ão as palavras de Cristo aos fariseus. Desde agora me não vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39 Em visão profética, foi mostrado a Zacarias aquele dia de triunfo final e ele viu também a condenação dos que no primeiro advento rejeitaram a Cristo. E olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10 Esta cena anteviu Cristo quando contemplou a cidade e chorou sobre ela. Na ruína temporal de Jerusalém, viu ele a final destruição daquele povo que era culpado do sangue do Filho de Deus. Os discípulos notavam o ódio dos judeus para com Cristo, mas não viam ainda até onde ele os levaria. Não compreendiam ainda a verdadeira condição de Israel, nem entendiam a retribuição que estava impendente sobre Jerusalém. Isto lhes revelou Cristo mediante significativa lição prática. O derradeiro apelo a Jerusalém fora em vão. Os sacerdotes e principais tinham ouvido a voz profética do passado ecoando através da multidão em resposta à pergunta Quem é este? Mas não a aceitaram como sendo a voz da inspiração. Irados, confundidos, procuraram fazer silenciar o povo. Havia oficiais romanos entre a turba e os inimigos de Jesus o denunciaram aos mesmos como chefe de uma rebelião. Apresentaram-no como estando para se apoderar do templo e dominar como o rei de Jerusalém. Mas a voz calma de Jesus fez por momentos silenciar a multidão clamorosa enquanto declarava não ter vindo estabelecer um reino temporal. Havia de subir em breve a seu pai e seus acusadores não mais o veriam até que volvesse em glória. Então, demasiado tarde para sua salvação, o reconheceriam. Estas palavras proferiu-as Jesus com tristeza e vigor singulares. Os funcionários romanos foram reduzidos ao silêncio. Ainda que estranhos à divina influência, comoveu-se-lhes o coração como nunca dantes. No calmo e solene rosto de Jesus, leram amor, benevolência e serena dignidade. Foram possuídos de uma simpatia que não podiam compreender. Ao invés de prender a Jesus, sentiram-se mais inclinados a render-lhe homenagem. Voltando-se para os sacerdotes e principais, acusaram-nos de criar o distúrbio. Esses chefes, envergonhados e derrotados, viraram-se para o povo com suas queixas e questionaram, zangados, uns com os outros. Entretanto, passou Jesus despercebidamente para o templo. Tudo ali estava tranquilo, pois a cena sobre o Olivete para lá atraíra o povo. Por breve espaço, demorou-se Jesus no templo, olhando-o dolorosamente. Depois, retirou-se com os discípulos e voltou para a Betânia. Quando o povo o procurou para colocá-lo no trono, não o pôde achar. Toda noite, passou Jesus em oração e pela manhã tornou-a ir ao templo. No caminho, encontrou um figueiral. Tinha fome e, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era estação de figos maduros, senão em certas localidades. E nas montanhas das cercanias de Jerusalém, podia-se, na verdade, dizer não era tempo de figos. No pomara que Jesus chegou, porém, uma árvore parecia adiantada a todas as demais. Estava já coberta de folhas. A natureza da figueira é que, antes de se abrirem as folhas, apareça o fruto. Portanto, essa árvore cheia de folhagem era uma promessa de bem desenvolvidos frutos. Sua aparência, porém, era enganosa. Depois de procurar entre os ramos, dos mais baixos aos mais altos, Jesus não achou senão folhas. Era uma massa de pretenciosa folhagem, nada mais. Cristo proferiu contra ela uma maldição para que secasse. Nunca mais coma alguém fruto de ti, disse ele. Na manhã seguinte, quando ele e os discípulos se achavam outra vez a caminho para a cidade, os ressequidos ramos e as folhas caídas atraíram-lhes a atenção. Mestre, disse Pedro, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O ato de Cristo amaldiçoar a figueira surpreenderam os discípulos. Parecia-lhes diverso de suas maneiras e obras. Muitas vezes o tinham ouvido dizer que viera não para condenar o mundo, mas para que, por meio dele, o mundo se pudesse salvar. Lembravam-se de suas palavras. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, verso 56. Suas maravilhosas obras foram realizadas para restaurar, nunca para destruir. Os discípulos o haviam conhecido unicamente como o restaurador, o médico. Esse ato era único. Qual seria seu desígnio? Indagaram. Deus tem prazer na benignidade. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tomo prazer na morte do ímpio. Para ele, a obra de destruição e acusação é uma estranha obra, mas é em misericórdia e amor que ergue o véu do futuro e revela aos homens os resultados de um caminho de pecado. A maldição da figueira foi uma parábola viva. Aquela árvore estéreo, ostentando sua pretenciosa folhagem ao próprio rosto de Cristo, era um símbolo da nação judaica. O Salvador desejava tornar claras aos seus discípulos a causa e a certeza da condenação de Israel. Para esse fim, como que investiu a árvore de qualidades morais e tornou-a expositora da verdade divina? Os judeus distinguiam-se de todas as outras nações, professando fidelidade para com Deus. Haviam sido especialmente favorecidos por ele e pretendiam ser mais justos que todos os outros povos, mas estavam corrompidos pelo amor do mundo e a avareza, já que transeavam-se de seu conhecimento, mas eram ignorantes das reivindicações divinas e cheios de hipocrisia. Como a árvore estéreo, estendiam os pretenciosos ramos para o alto, luxuriantes na aparência, belos à vista, mas não dando senão folhas. A religião judaica com o magnificente templo, os altares sagrados, os sacerdotes mitrados e cerimônias impressionantes, eram, na verdade, belas na aparência exterior. Faltavam-lhe, porém, humildade, amor e beneficência. Todas as árvores do Figueiral se achavam destituídas de fruto. As que não ostentavam folhas, no entanto, não suscitavam esperanças, não causando assim decepção. Essas árvores representavam os gentios. Os judeus eram tão destituídos de piedade como os judeus, mas não tinham professado servir a Deus. Não mostravam vangloriosas pretensões de bondade. Eram cegos às obras e caminhos divinos. Para eles, não chegara ainda o tempo dos figos. Esperavam um dia que lhes trouxesse luz e esperança. Os judeus que haviam recebido maiores bênçãos de Deus eram responsáveis por seus abusos dos mesmos dons. Os privilégios de que se jactanciavam só lhes acrescentavam a culpa. Jesus se aproximara da figueira com fome em busca de alimento. Assim, chegou ele a Israel, ansioso de neles encontrar os frutos da justiça. Prodigalizara-lhe seus dons a fim de que dessem frutos para benefício do mundo. Toda oportunidade, todo privilégio lhes fora assegurado e em troca buscara a simpatia e a cooperação deles em sua obra de graça. Anelava achar neles espírito de sacrifício e compaixão, zelo de Deus e profunda ansiedade de alma pela salvação de seus semelhantes. Houvessem eles guardado a lei divina e teriam realizado a mesma obra abnegada feita por Cristo. Mas o amor para com Deus e os homens foi eclipsado pelo orgulho e a presunção. Trouxeram ruínas sobre si mesmos por se recusarem a servir aos outros. Os tesouros da verdade que lhes foram confiados não os deram eles ao mundo. Na figueira estéreo poderiam ler tanto o seu pecado como o seu castigo. Seca a maldição do Salvador, apresentando-se queimada, ressequida desde as raízes, a figueira mostrava o que seria o povo de Israel quando dele fosse retirada a graça divina. Recusando-se a comunicar bênção, não mais a receberiam. A tua perdição, ó Israel, diz o Senhor, toda vem de ti. A advertência é para todos os tempos. O ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que seu próprio poder criara fica como aviso para todas as igrejas em todos os cristãos. Ninguém pode viver a lei divina sem servir aos outros. Mas há muitos que não vivem segundo a misericordiosa, abnegada vida de Cristo. Alguns que se julgam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço para Deus. Seus planos e cogitações têm por fim agradar-se a si mesmos. Agem sempre com referência a si próprios. O tempo só é de valor para eles quando podem a juntar para si mesmos. Em todos os negócios da vida é esse o seu objetivo. Trabalham não para os outros, mas para si mesmos. Deus os criou para viverem num mundo onde deve ser executado o serviço altruísta. Era seu desígnio que ajudassem a seus semelhantes por todos os modos possíveis. Mas é tão grande o eu que não podem ver nenhuma outra coisa. Não se põem em contato com a humanidade. Os que assim vivem para si são como a figueira toda presunção, mas sem frutos. Observam as formas de culto, mas sem arrependimento nem fé. Em profissão, honram a lei divina, mas faltam na obediência. Dizem, mas não fazem. Na sentença proferida contra a figueira, demonstra a Cristo quão aborrecível é a seus olhos essa vã pretensão. Diz ele que o pecador declarado é menos culpado do que o que professa servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. A parábola da figueira, dita antes da visita de Cristo a Jerusalém, ligava-se diretamente à lição por ele ensinada no amaldiçoar a árvore sem fruto. O jardineiro intercedeu pela árvore estéreo da parábola. Deixa-a este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Maior cuidado seria concedido à árvore estéreo. Teria todas as vantagens, mas se permanecesse infrutífera, coisa alguma a salvaria da destruição. Na parábola, não foi predito o resultado da obra do jardineiro. Dependia do povo a quem eram dirigidas as palavras de Cristo. Os judeus eram representados pela árvore estéreo e com eles ficava a decisão de seu destino eterno. Foram-lhes concedidas as vantagens que o céu lhes podia dar, mas não aproveitaram as crescentes bênçãos. Pelo ato de Cristo em amaldiçoar a figueira estéreo, mostrou-se o resultado. Determinaram eles sua própria destruição. Por mais de um milênio, abusar a nação judaica da misericórdia de Deus e atrair a seus juízos. Rejeitaram-lhe as advertências e mataram-lhe os profetas. Por esses pecados, tornou-se responsável o povo do tempo de Cristo, seguindo o mesmo caminho. Na rejeição de suas presentes misericórdias e advertências, residia a culpa daquela geração. Com as cadeias que a nação estivera por séculos a forjar, o povo do tempo de Cristo ligava-se a si mesmo. Em todos os séculos, se concede aos homens seu período de luz e privilégios, um tempo de prova em que se podem reconciliar com Deus. Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, o tempo em que essa misericórdia faz sua derradeira súplica. O coração torna-se tão endurecido que cessa de ascender ao Espírito Santo de Deus. Então, a suave, atraente voz não mais suplica ao pecador e cessam as reprovações e advertências. Chegara aquele dia para Jerusalém. Jesus chorou em agonia sobre a condenada cidade, mas não a podia livrar. Exaurira todos os recursos. Rejeitando o Espírito de Deus, Israel rejeitara o único meio de auxílio. Nenhum outro poder havia pelo qual pudesse ser libertado. A nação judaica era um símbolo do povo de todos os séculos que desdenha os rogos do infinito amor. As lágrimas de Cristo ao chorar sobre Jerusalém foram derramadas pelos pecados de todos os tempos. Nos juízos proferidos contra Israel, os que rejeitam as reprovações e advertências do Santo Espírito de Deus podem ler sua própria condenação. Há nesta geração muitos que estão trilhando o mesmo caminho dos incrédulos judeus. Testemunharam as manifestações do poder de Deus, o Espírito Santo lhes falou ao coração, apegaram-se, porém, à sua incredulidade e resistência. Deus lhes envia advertências e repreensões mas não querem confessar seus erros e rejeitam-lhe a mensagem e o mensageiro. Os próprios meios que ele emprega para sua restauração tornam-se para eles em pedra de tropeço. Os profetas de Deus eram aborrecidos pelo apóstata Israel porque por intermédio deles se revelavam seus pecados ocultos. Acabe considerava Elias inimigo porque o profeta era fiel em repreender as secretas iniquidades do rei. Assim, hoje, o servo de Cristo, o reprovador do pecado, encontra desdém e repulsas. A verdade bíblica, a religião de Cristo, luta contra uma forte corrente de impureza moral. O preconceito é mesmo mais forte no coração dos homens agora do que nos dias de Jesus. Ele, Cristo, não realizou as expectações dos homens. Sua vida foi uma repreensão aos pecados deles e o rejeitaram. Assim, hoje, a verdade da palavra de Deus não se harmoniza com as práticas dos homens, com sua inclinação natural e milhares lhe rejeitam a luz. Os homens, instigados por Satanás, lançam dúvidas sobre a palavra de Deus e procuram exercer seu independente juízo. Preferem as trevas à luz, mas fazem-no com perigo para a própria alma. Os que sofismavam as palavras de Cristo encontravam cada vez mais motivo para sofismar até que se desviaram da verdade e da vida. Assim é agora. Deus não se propõe a remover toda a objeção que o coração carnal possa trazer contra a sua verdade. aos que recusam os preciosos raios da luz que haviam de iluminar as trevas, os mistérios da palavra de Deus permanecerão para sempre mistérios. Deles é oculta a verdade. Caminham cegamente e ignoram a ruína que se acha perante eles. Do alto do Olivete, Cristo contemplou o mundo em todos os séculos e suas palavras são aplicáveis a toda a alma que desdenha as súplicas da divina misericórdia. Desdenhador de seu amor, ele hoje se dirige a ti. És tu, tu mesmo que deves reconhecer as coisas que pertencem à tua paz. Cristo está vertendo amargas lágrimas por ti que não tens lágrimas para verter por ti mesmo. Já se manifesta em ti aquela fatal dureza de coração que destruiu os fariseus. E toda a prova da graça divina, todo o raio de divina luz ou está abrandando e subjugando a alma ou confirmando-a em sua desesperada impenitência. Cristo previu que Jerusalém permaneceria endurecida e impenitente. Entretanto, toda a culpa, todas as consequências da rejeitada misericórdia jaziam-lhe à própria porta. Assim se dará com toda a alma que segue a mesma orientação. O Senhor declara A tua perdição, ó Israel, toda vem de ti. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Oséias 13, 9 e Jeremias 6, 10 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 e Jeremias 6, 10